Já esqueceu o nome? Já esqueceu o nome? Najak Nosso destino hoje é Najak Fica na Occitânia, aqui na França Na França, claro Claramente que é a França Passarinhos fazendo chuiii A gente vê que a gente está na França Najak Fica numa área muito estratégica Na beira de dois rios De alguns rios É certo Era uma cidadezinha pequenininha Em torno de um castelo Depois ele criou uma cidade Na Idade Média Põe o pessoal em volta para proteger Como defesa militar E era muito famosa Foi construída pelos reis de Toulouse É uma das cidades mais bonitas da França Vilarejos É uma pequena cidadezinha Aqui da França É Pnei É A Só pra falar, a gente não entrou no castelo, porque, sei lá, R$6,50 por pessoa, só que a gente achou que não valia a pena. Porque parecia que estava quebrado tudo, reconstruída só a torre, por R$6,50 não vale a pena só pela torre. Mas, não sei, não valeu a pena subir. Mas subir até lá vale a pena, só não subir e entrar. Exato. Ou se entrar, tirar foto, posta. Estamos em Belcastel, que até parece um belo castelo. O que é? O que significa? Um belo castelo, que tem um castelo ali, ó. Você lembra? Esse é um vilarejo medieval, na região de Averon, aqui na França. A gente está fazendo nossa viagem, nosso circuito por aqui. E então, a história é o seguinte, gente. No século XVI, esse povo, né, esse vilarejo estava abandonado. Tipo ruínas, não tinha nada. Tudo, tudo nada. Aí, um cara, um poeta, chegou aqui e falou, nossa, que lindo. Quero. Vou comprar. Isso em 1970. Rico, né? Em 1970. Então, ele foi há 300 anos. E aí, em 1970, ele comprou o castelo e reformou o castelo inteiro. Daí, animou as pessoas a voltarem e a reconstruírem algumas casas. Falou que tinha sido comprado o castelo por uma pessoa muito antes para vender as pedras, né? As pedras. Desmontou boa parte do castelo para vender. Exato. E aí, hoje, vivem 50 pessoas aqui, mais ou menos, aproximadamente. E para entrar no castelo são 8 euros, mas a gente não vai entrar. A gente só quer ver daqui mesmo, mas eu acho que se você tiver curiosidade de saber, vale a pena. Tem alguns bares pela cidade, tem um hotel aqui, tem um rio. E é isso. Verde. Deve ser bonito no outono. É, mas a cidade é basicamente para turismo quando é época muito alturística, né? No verão fala que volta bastante aqui. Então, ah, e atrás lá tem a igreja. Que é isso. Que é a mesma igrejinha pequena de todas as cidades. De todas as cidades, pois é. Subiu lá? Vamos. E hoje a cidade é? Conques. 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 Isso. É isso aí. É, para você colocar na tela. Tem essa catedral. Porra, ela fala que é do ano 700, daí tipo, o ano 1000, ela foi evoluindo e ela está em meio dia. Cidade no meio de tudo. E aí tem essa catedral que foi construída numa romana no ano 1000. Pô, agora eu vou ter duas vezes. E daí ela foi refeita e refeita, expandida, expandida, expandida. E ela está há 100 anos em reforma para refazer o telhado. E aí tem essa cidade na montaña. E aí E essas vistas? Uau, tamo olhando tudo minha bunda aqui. Você veio com roupa do Kiki, você falou de princesa? É, mas... Achando que ia fazer um ensaiozinho, tirar fotinha. A gente tá no topo da montanha, do bagulho da rocha. A rocha, a rocha. E na chuva a gente vai subir. Deixa eu tampar aqui. Não dá pra ver. Ah, lá em cima. Tem um cara lá em cima. Imagina, chovendo? Nem tá chovendo mais forte agora? Não. Sobe! Uau! E essas vistas? Tamo olhando tudo minha bunda aqui. Valeu a pena? Opa! 40 minutos de caminhada na chuva. Lindo, lindo, lindo. E a gente vê exatamente o mesmo que a gente vê dali de baixo. Pesaça. Mas... Lindo. É, é tipo o mesmo. Lindo, lindo. Vem, 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 vem. Dá pra ver, ó. Cuidado. Porra, um penhasco aqui. Nossa senhora. É um penhasco em cima do penhasco. Como mais penhasco em cima? Ah, mas tá passando. A chuva tá passando. Ah, lá já tá parando, mas... Muda nada que a gente pegou toda a chuva. Ah, dá pra ir lá embaixo. Vamos lá embaixo. Ah, tem outro lado aqui. Nossa, tá tudo cheio de água. Eu não vou ali, não. Não, não vai. Eu vou aqui no canto. Nossa. Será que é bom a gente ficar do lado de um bagulho de metal numa chuva? Num ponto mais alto? Raio. Caralho. Nossa. Nossa, nossa. Metilha o pé na água, Bárbara. Vai cair aí. Nossa. Que viagem, Bárbara. Que viagem, hein? Que viagem, hein? Que viagem, hein? Que viagem é essa? Nossa, o guarda-chuva dobrando. Ah, mas tem um... Que viagem, hein? Que viagem é essa? Ah, a vista é legal, hein? Não, a vista é bonita. Realmente... Muito bonita. É incrível, incrível. Muito bonito. Muito... Olha o pessoal, tudo escondidinho lá embaixo do ponto de ônibus. Eita. E a gente tomando chuva. Agora é. Nossa. Nossa. Nossa, agora é a chuva. Acho que é melhor. Vamos descer. Bora. Tchau.